E amanhã gravámos outro episódio? Hoje ainda gravámos mais um mês, porque hoje ainda gravámos mais um mês. Quando o vi voltar, a gente o grava, ok? E aí nós já terminámos aquele da tua casa. Não, quando nós os três acabámos de comer, quando nós os três acabámos de comer, a gente faz a tua casa, tá? A minha e a do vi. A do vi. Principalmente a do vi, porque a gente prometeu que a gente ia lhe ajudar. Eu ajudei-te muito. Sim, eu também. Não, ajudei-te muito, muito. Não deita, não deita, tipo, isso, olha. Se o vi, tipo, se o vi tiver muito ferro. Não mata pedra. E tipo, eu vou tirar metade e vou te dar. Não, já, para fazer essas coisas, vou entrar lá. Tipo, dessa barra. Já, já. Nós paramos, nós parecíamos dupla. Mano, sem ninguém saber, a gente vai fazer, tipo, equipa, mas, mas ele não sabe, ele não pode saber. E aí, ok, ok, ok. Eita. Muitas pedras erradas. Nossa, tá bonitinha, a tua casa. Agora, vamos ver o anjo. Vamos ver o anjo. Olha, anda cá. Olha, olha a tua casa de anjo. Que linda. Não, ficou fixe. Sabe o que agora eu quero fazer? O que? Tipo, o bolo, anda cá dentro. Espera aí, deixa-me, espera. O que? Faltar aqui uma coisa, faltar aqui uma escada. O que é que vais fazer? Depois eu vou, tipo, construir, tirar estas tochas, esta tocha, construir para aqui para cima, fazer, tipo, mais andares para cima, andares para baixo, embaixo vai estar... Sabe o que é que podemos fazer aqui, olha? Deixa-me, aqui. Uma mineração. Não, não, não. Eu vou fazer para aqui, para aqui para baixo vai ter salas. Que é a sala das nossas plantações, das árvores e dos baús. Ah, sim, das árvores. Não, os baús vai ser lá em cima, em cima. E lá em cima. Vamos ter o nosso quarto, também vai ser lá em cima. E depois vamos ter a nossa mesa de campeonatos, o nosso portal do nether. Mas olha, eu às vezes em quando eu vou ter de dormir à beira do vi, porque nós somos uma dupla a fingir. Eu e o vi, mas eu sou a tua dupla, não sou a dupla dele. E lá? Olha, a look, 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 look. Bora fazer o que agora? Pai, eu vou dar uma minradinha, mano. Para minradar? Bora, bora. Anda cá, anda cá, anda cá. Ah, tens pedra? Eu tenho, eu tenho. Vou fazer outra picareta, que a minha picareta já quebrou. Mano, usa esta, vou-te dar-te uma, ok? Vou dar-te uma, que está quase a quebrar, e depois doutra outra normal, ok? Ok, é só eu... Por que é que eu tenho quatro alavancas? E, e... Pega esta picareta. Dá para esta, e pega esta. Pois eu não sabe, mas depois eu vou lhe dizer que podemos fazer trabalhos. Ok. Agora, já estou fazendo aqui uma mina. Fazer aqui uma coisa. Queres uma picareta nova? Ya. Não, 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 não vai para aí. Eu, espera, isso tem que estar bonito. Vamos para longe, minorar. Para longe? Mas sim, mas dá o Spam Point aqui, tá? Dá o Spam Point na minha casa. Tipo, esta aqui vai ser a minha casa, estás a entender? Dá-me aí o Spam Point. Barra. Spam Point. Ah, vou lá. Já tá. Estou cheio de fome, vou comer. Está daí? Para, tipo, para ir para ir para esse Pantano, não é? Sabe o que é que nós podemos pegar no Pantano? Slime. Ya. Bom, agora eu vou tentar encontrar ovelhas. Nunca mate os porcos, tá? Nunca mate os porcos. Olha, vocês são dos melhores jogos que eu já tive de Minecraft. Carvão. Sabe o que é que parece isto, carvão? Uvas. Já, por muito, parece mais. Olha a água. Ya, mãe. Parece Cosma. Aqui vai para o fundo do mar, não se vê nada, para cima. Vai para a água do Pantano, não se vê nada. Mas é bonito, é bonito, é bonito. Ah, onde é que tu estás agora? Ah, está aí. Bora, bora menorar aqui. Ok. Eu não tenho pá. Mas tenho espada de madeira que também escava muito rápido o pedra. Ah, pedra não. Ah, terra. Deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Tu só, olha, vou-te, tu tens só, só. Não, deixa eu ir, deixa eu dropar esta mesa de trabalho que eu tenho aqui. Vou-te dar, vou dar-te, não dropes. Ah, eu até vou buscar. Também estas 16, aqui, é, na cá. Vou dropar-te 16 tochas. Ah, já peguei, mês de trabalho e vou dropar estas carnes podras. São 16 tochas? Um dropar-te 16 tochas. Muito obrigada, vou colocar aqui uma. Não, não coloque, só quando tiver imensamente escuro. Quando eu disser, pode-te colocar, não é que tu colocas, tá? Ok. Não tem pedra. Só quando eu vejo aqui, está imensamente escuro. César, só desceu, estás a entender? Eu tenho o meu hidro em 100. O meu brilho está em 100. Olha, que gruta, uma gruta. Olha o carvão aqui. Muito carvão. Parta este carvão que eu parto este. Ferro, ferro, ferro. Ferro, anda, 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 anda. Comigo, peguei dois, peguei dois. Ei, aí tem um monte, vais ver ali, o carvão que tem. Olha estes, ferro, todos. Andar aqui. Oh, 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 oh. Ei, este minério não tem textura. O minério não tem textura. O minério cobre. Ah, e quando tem cobre? Qual este minério aqui? E quando tem cobre? Qual este minério aqui? É o ferro. Qual este minério está a ficar? É o ferro. Help me, help, help, help me! Olha para aqui. Na aranha. Onde é que está? O ver, ferro. Onde é que está a aranha? Está aí, está para aí. Ando cá, aranha. Aranha. Aparece que eu vou te matar. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Toma, 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 toma. Já foste-se. Olha, vai para outra parte da gruta que eu vou para esta, ok? Esta parte é minha, da gruta, está lá? Acho que isto é ferro, peraí. Ferro, mais ferro. Ferro bruto, estou a pegar muito ferro bruto. Estás com muito ferro bruto. Põe uns 5. Eu tenho... Eu estou a acabar a partir deste. Aqui tem um monte. Eu tenho 11 ferros brutos. Aqui tem um monte. Um monte de carvão, aqui, um monte de carvão. Eu não estou a pegar carvão. Eu preciso mesmo. Carvão se esquecer porque é necessário. Eu tenho que ir lá para este espelho. Ah, Ar, sabe uma coisa? Hum. Acabam as tochas. Carvão? Vou apagar aqui mais carvão, porque aqui tem um monte de carvão. Eu quero ver, eu tenho carvão para fazer tochas aí. Olha, vem para o meu lado, vem para o meu lado. Paraí, deixa eu apagar este carvão doado. Tem aqui, não falta carvão aqui. Está aqui, está aqui, gruta dividida em um monte. Está aqui, esta gruta é muito comprida. Agora, eu tenho um... Eu tenho cobra. Tijolo de cobra. Acho que é... É lijoto de cobra. Sei o que é isso? O que é? Lijoto de cobra. Injoto. Já. Dá para mim. Oh. Lijoto. Está aqui, olha. Língote. Ah, tem aqui um monte de carvão. Ei, ei não, anda aqui. É para isto. E é isso que eu vou ter de ver um monte de carvão. Mete, está atrovoada. Ferro. O que é? Está atrovoada. E é? No main. No main. No main. Na vida real, não. Na vida real está um sol. E é, na vida... Hoje teve muito sol. Para isto. E eu não saí de casa hoje. Hoje também não. De manhã acordei. Comecei igual a jogar por aí. Está igual a mim? Sabe que eu não estava a ter comida porque eu estava... Eu disse um corpo contigo e tu não me entras porquê? Porque eu estava a comer. Eita, o que é isto? Tem quantos de x-dietéis? Cinco. Também eu vou para o seis. Deixa eu partir o resto do carvão. Que eu preciso... Para depois eu ir cantar as nossas coisas. Só tenho este e este. Eu parto o carvão para o ex-dietro, ok? Eu só quero o x-p mesmo. Não dá para dar x-p. Pensa... Olha aqui, tem mais carvão. Está morrendo. Imagina, tu morres. O outro pode pegar todo o teu x-p. Olha, tem aqui mais carvão. Pega o x-p é que eu pego o carvão, ok? Também o que é que eu tenho aqui? Sabe quantos carvões eu tenho? Quantos carvões tens? Espera aí que eu tenho que partir estes todos que eu estou aqui a acabar a partir. Para ver, ok? É só me dizer. Um peque. Um peque? Estou quase nem um peque. Eu não consegui estudar. Estou assim, coisa assim. Partirestos daqui do teu lado. E a parte aí que acho que eu tenho um peque já. Quando eu chegar a um peque eu posso partir. Tenho 57. 64. Só partir estes dois. 64. Já achei. Vamos bater no baú da tua casa. Bora sair. Carai, povo. Não, não, não. Não, há sítios que eu ainda não me escolhei. Bora me escolher para lá. Voltei a tua mesa de carvão. Grafiting table. Matei a tua grafiting. Está aqui. Fazer uma fornalha. Tens gravetes? Olha, vai ter aqui tudo o teu ferro aqui. Anda cá. Mas olha, tenho aqui mais carvão. Anda cá, mete aqui tudo o teu ferro. Ah, eu estou a pegar carvão. Está ali naquela fornalha ali. Não, cago no carvão. Cago no carvão. Pega aí carvão que eu vou meter os ferros. Eu vou aqui. Ah, esqueci-me. O que vai fazer? Vinte e seis mais nove. Vinte e seis mais nove. Vinte e seis mais nove. Trinta e quatro. Trinta e cinco. É, trinta e cinco. Mas como acrescentou aquilo. Aquilo cozinhão. Vou pegar três. Fazer aqui stick. Stick. Acho que deixei nada. Ah, não deixei nada. Estou aqui madeira. Por que é que eu tenho alavancas? Prova-me aí. Eu preciso. Alavancas? É, o que é que eu vou fazer coisas automáticas, etc. Olha aí, ó. Precidas de botão? Eu não. Ah, porque eu tenho dez botões. Precisa ir na parede. Precisa nas suas paredes. Olha, vou aqui acabar a partir o carvão. Pronto, pronto. A minha picareta partiu. Só deu-me para cabrar um carvão. Queres-me a minha picareta? Está quase a cabrar. Não, eu tenho meia. Eu tinha gravetado uma. Ui, está aqui outra gruta. Eu posso ficar com o ferro? Depois eu divido contigo. Não, não, não. Depois eu divido, depois eu divido. Não, já luteamos todas. Já luteamos toda a gruta. Não, porque tenho... Eu estou... Sabes quantos ferros eu tenho? Não. Queres quantos ferros? Zero, porque eu depois estou todos lá. Onde estáis aí? Dá-me mais três, só saber. Um, dois, três. Que eu pegue aqui mais na forneira. Bom, agora eu vou fazer aqui mais stick. Onde está mais stick? Eu não tenho mais madeira. Uma picareta de ferro e uma só de ferro. Então eu não tenho mais madeira. Eu não tenho mais madeira. Depois das... Tens muitos stick? Tenho... Tenho tipo... Posso fazer tipo mais de um pé, que estás a entender? Então dá-me aí alguns. Eu vou fazer as minhas coisas. Deixa eu fazer tipo... É... Acho que isto aqui chega. Estou aqui. Estou aqui. Estou só dividir. Porque também vou precisar. Estou aí. Muito obrigada. Deixa eu apanhar os ferros. Deixa eu só pegar estes dois. Que já dá para fazer o que eu quero. Não, não vou. Eu preciso... Eu tenho dois. Eu tenho dois. Posso dar uma piquete. Não, não tenho zero. Uma chadinha. Para pegar madeira. Ok. E depois... O que sobrar, por favor, dá-me. Queres-me mais ferro? Piada. E tu está ferro para depois eu dividir? Tenho dois. Ok. Dá? Sim. Vou tentar pegar nisto e vou tentar fazer... Adivir e fazer armadura para não ajudar, está? Olha, vou tentar achar mais ferro. E a... Não, 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 não. Andá cá, andá cá. Andá cá em cima mesmo. Andá cá em cima. O que que eu achei? Mas não está mais... Isto aqui. Ah, não sei o que é. Podemos ir para aqui. Tenho que comer. Tenho que comer. Espera. Para aqui. Podemos ir para aqui. Vou pegar mais x-pia. Sim. Podemos ir para aqui. Quando tu saís e eu posso usar a t-pia. Quando sair o quê? Quando saís da caverna. Eu não posso ir. Não saias. Não é para sair. O que é que estás a passar? Eu tenho mais terra. Malta, voltei. Agora, a gente está a fazer... Tu não estás no mapa? Estou. Está. Martim, Martim, sabes que nós já temos ferro? E já estamos quase a ficar full. E nós já temos uma casa. A minha casa. E a gente vai te ajudar. A gente já acabou o vídeo. Só para te avisar, a gente já acabou o vídeo. Foi bem bem o vídeo. Foi bem bem o vídeo. Foi eu a ajudar o... Ele a construir a minha casa, já. Eu ajudei-o. Ele também vai-me ajudar a construir a minha. E está por ele? Você está aqui numa gruta. Ai, estás com ele? Já. É do Mine. Não, está para quem me dá. Estamos aqui, estamos aqui. Vi, vi, anda cá, anda cá, vi. Vi, não pegues, não pegues no ferro. Não pegues no ferro. Não pegues no ferro. Martim, estamos aqui, estamos aqui. Tenta e os de madeiras. Uma chá de pedra. Não, uma chá de madeira eu já não preciso. Uma piqueira de pedra. Eu já tenho muito. Uma espada de pedra. Uma chá de madeira. Uma chá de madeira. Uma chá de madeira. Não, uma chá de madeira eu já tenho. Dá-lhe a chá de madeira. E toma também, 10 mil danos. Tem uma espada? Então anda, anda. Ah, é, tens uma espada? Olha, Cláudio, toma aqui, Cláudio. O que é? O que é que me deste? Vou trope-te agora. Isto. Muito obrigada. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Martim, tu tens uma espada de quê? De nada. Espada. De pedra. Vou-te fazer uma de ferro. Vou-te dar um presente. Não, eu já tenho para ele. Pronto. Queres uma pátria? Toma aqui. Eu quero mais algumas coisas de ferro. Toma aí. Piqueques eu não tenho. Só tenho uma para mim. Aliandro, tu disseste-me que querias me dar um presente, certo? Piqueques. Depois me dar o piqueques. Oh, então vou-te dar dois. Eita porra. Vou dar-te dois. Vou dar-te dois. Anda cá, vou dar-te dois. Anda cá. Toma aqui a piqueza de ferro que tu querias. E isto. Olha, vou-te fazer um para-raios. Não, não, não. A gente não vai fazer isto juntos. Bora para a tua casa. Já, para te mostrar. Agora é só acabar de cozinhar isto. Já, eu vou indo para a tua casa, ok? Para só cozinhar isto. Eu não sei aqui coisas que pôr eu fazer. Acho que é por aqui. Entrada. Eu acho que parto, parto. Para que é a entrada agora mesmo? Anda cá, anda cá, vi. Acho que deve ser para o outro lado. Deixa eu ver se é para aqui. Aqui, aqui. É aqui, Cláudio. Anda cá, Cláudio. Oh, anda cá. Ai, que susto. Aqui, só... Isto aqui está tapado. Quem é construído isto aqui? Quem é que está pôr isto? Sai daqui. Quem é que está pôr isto, meu? O que é que eu fiz de uma enxada que eu ia fazer uma picareta de ferro? Sobem para aqui para cima. Até o dia. Ah, pom, 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 pom. Vou agora só ver na canção. Só... Só ver. Essa é onde é a tua casa, não é? Não sei o viagem. Olha, quase tudo foi eu. Eu e eu. Não foi? Já foi ele, ele ajudou-me a fazer tudo. E eu dei-lhe, tipo, dei-lhe um, quase um peque de... Do madeira. Do madeira, dei-lhe um peque, dei-lhe um... Olha, melhor é que eu estou chegando de costume, meu irmão, os museuistas. Olha aqui a minha matocada, eu não esqueci. Aqui, aqui em baixo. Aqui em baixo. Aqui em baixo. A casa do Leandrinho PVP. Do Leandrinho PVP, está aqui a casinha do Leandrinho. Agora eu vou construir para cima e para baixo sítios, até para fazer uma arena de guerra. Só isso. Não pegues. E ele é que me deu esses esticos todos, estão-te entendendo? Já, eu dei-lhe muitos esticos. Olha, vou... Deixa eu tirar esta madeira aqui. Vou pegar madeira, vou pegar madeira. Olha, vou meter isto aqui. Olha, se vocês tiveram alguma coisa a passar, dei-lhe, tá? Eu tenho carvão. Olha, Vi, queres uma espada de ferro? Não, já tenho muito ferro. Eu já lhe dei. Olha, obrigado. Fazer aqui, fazer até um quadro para mim. Quantos carvões eu tenho? Eu dei-lhe. Eu tenho seis. Eu tenho um pack. Ah, mano. Quero daqui? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Não dá mais ali? Li! Li! Diz. Onde é a tua visão que eu construí? Olha esta tua visão. Eita porra! Um quadro, um quadro, um quadro. Fizeste aquilo. É um quadro. Um quadro tem coisas realistas também, olha. Fica assim, gostei, 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 gostei. Ah, que bonito! Está fixe, está fixe, gostei. Tá. Vou estar assim. Ah, queres pedra, Martinho? Pedra, não. Vamos construir a tua casa. Vamos construir a tua casa. Vamos construir uma chucarbox. Ah, pera, pera, pera. Não. E eu vou ter que ir a TV novos, tá? Qual é a tua? Qual é a tua? A minha rosa. A minha rosa. 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 Eu adoro rosa. E aí, que feia. Chucarbox é feia. Ei, não. É assim. Ah, eu quero a magenta, que é assim, a magenta, ora. Eu quero a chucarbox, não é? Magenta é assim. Como eu te botei. Não, não quero ver. Carucos. E aí, que feias. Ah, não, são muito feias. Que misto. Que feias. Sou tronjão. Uhul. Barriga e mão zero. Ninguém abre o que tá aí. Chucky, vou chucky. Alguém quer algum cobre, pegue. Eu, eu, eu. Ah, seu rixo. Toma, toma, toma. Ah, fica pra ti, fica pra ti, fica pra ti. Que ia achar coisa anti-rosa, dá-me. Por quê? Dá-me a rosa. O que é isto fora? O que é isto fora? O que é isto fora? Vou pegar madeira. Queria começar outro vídeo? A gente está construindo a tua casa. E aí, a casa do Vi? Não, não, ainda não necessito de casa. Então, bora gravar um vídeo, gostei da casa do Cláudio. Tu queres fazer a tua casa? Não podemos, tipo, fazer um normal. E em outro episódio, fazemos isso. Em outro. Já sei o que nós podemos fazer agora. Ah. Isto. Ir atrás da diamante. Não. E aí. Vamos fazer... Se estão cedo. Tipo, agora pões... Não. Estão cedo 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 não. Estão cedo. O que é que mataste aí? Uma galinha. Olha, bora achar, tipo, mais ferro. Mano, eu não vou para a galinha de ferro. Agora, bora só cozinhar estas carnes. A gente vai poder... A gente vai poder, ao pôr do dia, até o terceiro episódio e vamos por isso. No terceiro episódio, mais que a minha, nós estamos full diamante. E já? Só porque nós estamos tempo a mina, já mais que a minha, já temos diamantes. Tens ferro, Rui? Não, só tenho... Tem, tem, tem. Não, eu nem encontrei uns diamantes. Tens três? Tenho dois só. Só dois, só dois. Preciso três só. Vou fazer uma piquex. O Martim já vai ligar a posto. Não, não, não é. Agora... Ai, porque é que eu não estou a correr? Porque é que eu não estou a correr? Oh, mano. Eu encontrei a casa do Leandro. Por que é que eu não estou a correr? Eu vou pegar coisas e encontrei a tua casa. Não estou a correr. É porque estás com fome, se calhar. Como é que tu acertaste, Martim? Porque a única maneira eu não conseguiste correr. Porque eu achei tudo sobre o Mário Goste. Eu esqueci-me de comer. Ah, agora sim, eu gosto. Deixa eu ir à casa do Leandro, vou dar uma coisa aqui. Porque eu trouxe aqui uma... Porque agora sou eu que estou mais avançado, certo? Já tens armadura de coisa, certo? Só tenho o chestplate igual ao Cláudio. Já, nós hoje já temos que entrar. Agora vou tentar fazer para ti. Agora vou tentar fazer para ti. Filho, onde estava a nossa gruta, meu? Não sei, está à beira do pântano, mas... Não é neste? É ver bonita. Não é neste pântano. É para aqui, olha, segue-me. Mas vocês precisam muito de aqui nesta cama. Martim, nós já sabemos como é que é a cama. Já, a gente já sabe como é que é as camas. Já é bonita, não é? Acho que achei a nossa caverna. Está aqui, está aqui, está aqui. Olha, vou buscar aqui um livro para marcar estas coordenadas para depois a gente se dar a portar até aqui. Toc, 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 toc. Claro, fica aqui no bloco que eu estou. Villager. Villager, zumbi. Fica no bloco que eu estou. Olha, bota aí do dia e senha isto. Clima, limpo. Não podes usar sem tp, se já tiver em vídeo. Já. Vou postar agora o vídeo. Vou postar agora o vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.